Ela comecei a estudar o IB, o IDHM e tudo era muito mais a linha dos 100 e os outros autores, na verdade, surgiram como... Ah, eles também falam isso, mas... Pela leitura dos trabalhos iniciais, o quanto até era a partir disso que ele apadece. Mas, inclusive, a parte do David Harvey, eu peguei da parte que ia falar dele dentro do livro do IB. Então, foi ali de dentro que eu trabalhei com isso. Isso, eu não deixo... Na verdade, isso vai muito, na minha dúvida, a precisão de ser tratado das católicas. O David Harvey, o Manchor, que trabalha a questão urbana há muito tempo, mas... Aí, gente, eu não sei, eu nunca dei em um mês o texto desse dele para isso, ainda é real, né? É um termo que, no urbanismo, é muito usado, o pessoal conhece, né? Aí, não sei se é um problema de tradução, mas... Essa ideia é que não... Não adianta só dar a renda monetária da pessoa, né? Em outros elementos que ajudam muito no desenvolvimento da pessoa, em um sentido mais amplo. Consumir bens públicos, podia pensar em consumir bens públicos também, olhando lá. Mas tem mais para questão do espaço, assim, renda real, incomoda. É, eu não sei o que fazer isso aí, mas seria... não é só a renda monetária, não. É uma coisa, elementos que não são monetários que ajudam muito. São estruturas, não são estruturas coletivas, infraestrutura coletiva, que ajudam muito no desenvolvimento. E, a partir daí, também eu peguei o Caspos, que também não é só a renda que a pessoa ganha. É outro tipo de renda, outro tipo de salário que a pessoa tem. Mas aí, claro, eu vou juntar aí essas coisas, como a gente já sei, com o Castelos e o Rádio, eu acho que tem um diálogo maior, né? Muito bem, parabéns, tá?